Eles nos uniram, nos lembram de que somos pessoas unidas, eles são nossa criação e nossa luz, mas se essa luz sair... Seja Nemesis, seja Morte Branca, Snipers com mira de 8x, está sendo a combinação que você tem mais dano, você consegue mais dano e tiro na cabeça. O que ela consiste? Artilheiro, vai me dar precisão e dano de headshot, eu uso aqui essa SVD que está muito boa. SVD é bom usar sempre tiro de sorte, porque ela tem pouca bala no pente, tem só 18 balinhas aqui e acaba muito rápido. Nemesis, que é a cereja do bolo, essa arma tanto faz. Máscara do Asis, você vê que está God Roll, exceto a modificação. Coldre do Asis está God Roll, Joelheira do Asis está God Roll, Luva a gente pode considerar God Roll. Aí ó, colete, eu estou usando foco perfeito, que é o exemplo perfeito da Herald. Ele vai me dar, além de colocar os 10% de dano de rifle de precisão pela marca, eu tenho ali mais 10% de dano e tiro na cabeça e mais um mod de 9.2 de dano e tiro na cabeça. E aí o talento dele, que agora está funcionando com a Nemesis, vai me dar 60% de dano e tiro na cabeça quando estiver com o foco perfeito, carregado totalmente. Na mochila, eu estou usando a mochila O Presente, que é da Providência, mochila nomeada, que tem o Vigilância Perfeita. Além de eu ganhar os 10% de Headshot da marca da Providência, eu vou ter ali 10% nos atributos e mais 9.1% no mod. E o talento Vigilância Perfeita vai me dar 25% de dano total de arma. Se eu sofrer dano, desativa por 3 segundos. É rapidinho, velho. Você vai estar sempre com esse talento ativo. Então, aqui ó, a gente está ganhando só de talentos 30% do Asis, mais 60% do foco perfeito dá 90% e mais 25% vai dar 100%, 110%, 115% de dano de arma. Só de talento, sem contar os atributos aqui. Se a gente for ver os atributos, chance de crítico e dano crítico é baixo mesmo, porque o foco do Asis é Headshot, é Sniper, é Headshot. Aqui dando tiro na cabeça não está tão legal, porque eu estou com o SBD na mão. Trocando para Nemesis, está 336% de dano de tiro na cabeça. É muita coisa, faz um estrago, velho. E assim, jogando sozinho, cara, só com os talentos aqui ativados, é garantido 22 milhões de dano de Headshot. Sem os talentos ativados, bate na casa dos 17 ou 18 ali, que já também é muita coisa. E aí que tal o interessante, cara? Quando bate crítico, essa build chega a 24 milhões e 800, quase 25 milhões, cara. Se colocar os mods aqui full de dano de tiro na cabeça e essa luva também tiver full de dano de arma, além do colete e da mochila, vai bater 25 milhões fácil, fácil, fácil. Se bobear, chega até 26 milhões, cara. E sem contar que, meu, jogando Sniper, provavelmente você vai jogar com o time. Então você vai ter buff direto. Vai ter buff direto, dependendo das builds que seu time está usando. Dá uma olhada no videozinho aí que eu vou deixar em câmera lenta para vocês verem o dano crítico que deu. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado do video, espero que vocês tenham gostado da build. Não é uma build exclusiva, não é uma build que eu descobri, não é uma build, sim, de outro planeta. É uma combinação que é consenso, que é a melhor combinação para Sniper. Melhor do que você usar o colete do Asis. Porque ali, com o colete do Asis, você vai ganhar só os 50% do bônus do Asis. Você não vai ganhar os 60% do foco, não vai ganhar nada mais. Você vai ganhar os 50% do Asis e mais o 25% do Vigilância. Então a diferença é gritante, cara. Você vai perder de 115 de dano de arma, você vai cair para 75, velho. É gritante a diferença. Então assim, é a build meta. Eu trouxe aqui para atualizar só porque eu tinha colocado uma build do Asis antiga. Então comenta aí. Comenta o dano que vocês estão conseguindo chegar aí com a build de Asis. É bem legal a comunidade se unir aí e discutir as melhores ideias para builds, certo? Grande abraço aí para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí para me ajudar. Comenta aí o que achou também do vídeo, dos comentários, da narrativa em si. E é isso aí. A gente se tromba na DZ. Grande abraço. Fui.